Vambora hein rapaziada, eu tô confiante, tô sentindo uma parada legal aqui hein, tô sentindo esse lobby aqui, energia meio pra baixo velho, aconteceu alguma coisa hoje, vocês já jogaram? Não, não, primeira do dia, primeira do dia, é, primeira do dia, você não tava jogando com eles não, Liminha? Tava, pô, quanto que é um negócio, a gente ganhou uma e perdeu outra, mas danada, vambora Quanto que a gente vai ganhar? Eu não vi, alguém viu aí, vocês prestem atenção em tudo, quanto que a gente vai ganhar? É meio, 200, só 210? Cara, inacreditável, eu jogo com o NAC, eu jogo com o Liminha, eu ganho 400, eu jogo com o Liminha, vai pra 200 Também tem tapete, tá? Ó, tapete, chante tapete, chante tapete, pode confiar, parou, parou, mas tá na boca Tem chucha também, caiu, caiu, caiu Ué, ué Bombe Tapete, tapete, areia Não, é bom, é bom, é bom, é o último bom Bombe, então Meu Deus Ah não, ah não Ah não Relaxa, aqui é bom força, valeu, valeu, valeu Porra, eu ainda tirei e... Porra, vocês nem deram dano no cara Não é suficiente, não é suficiente Forçou, forçou? Quem é bom, quem é melhor, força e ganha, pode forçar, mas é melhor que esses caras Rapaziada, eu vou precisar, vocês achem que são bons, tá ligado, velho? Porque se vocês ficam achando que são ruins, que vai dar ruim, velho, acabou, velho 3MF tá bom Não precisa nem ser bom, às vezes é só achar que é bom, rapaziada Vambora Ó, tapete Mais um, mais um, mais um Ai, ai, ai Mais um prata Passou, e um no meio Relaxa, não vai ruxar na... Acabou, vou ter que carregar essa bomba desse lobby aqui Não, eu tô ouvindo ele, porra Porra, de bomba de lobby Ó, tapete, tapete Bomb 1 E outro tapete, entra o tapete, entra o tapete Tem realmente no bomb Calma, 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 tira a cara, tira a cara Noventinha, prata Ai, foi embora, foi embora, foi embora de C4, aqui acabou Ó, agora ele vai brincar Nossa, ele vai brincar com o prata, ó lá Aqui é Beleza, prata, que bonito, olha aí, time melhor force ganha, porra Isso aqui é a prova que a gente é melhor, velho Vou ficar a mura ali, Motec Vou jogar, vamos jogar a dança gaielonga? Vamos, vamos Beleza, nem plantaram, vou chegar grandão agora, velho Já vou, ó, já vou meter a mira meio que eles nem plantaram Mete, 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 mete Mete essa mira aí Vou botar já, beleza Calma Tá animado o cara, né? Longa, lá Aí, ó Aí, ó Pô, rapaziada, mas com calma aí Tão boa Rapaziada Tamo chegando costa Era a resolução, tá vendo? Beleza, Matex Boa Piscina 1 de 12 Relaxa, cheguei Beleza Nossa Ué Boa Aqui, beleza Tem M4 Beleza Que loucura Que loucura Jogaram demais Dropa M4 O Prata tem Eu drogo O Lid Pô, dá a peça aí, Prata Dá a peça Já vamos de peça Toma essa peça Aí Esperaram a He, Matex? Eu acho que esperaram Cara, eu tô Pô, acordei faz Não faz tanto tempo, velho Mas tô aqui Na posição do Ori2K Pô, ontem fui na BGS Quem foi na BGS aí? Foi da hora Pô, joguei um CS lá Acordei Bateu, bateu nele Pô, tem nada pra cá Tem nada Nada, nada Vou quebrar, hein Vou quebrar, hein Ah, vai ser lá Vai, eu já girei É, pode girar Pode ir, pode ir É lá Sangres, eu vou abrir o caminho Beleza, não apareceu Tô mirando tripla Tá, tô mirando tripla Tô limpando o caminho aqui Acho que eles tão voltando Ou tão dentro do bicho Não tão, tão sim Tá Como é que tá? Dois? Tá, um voltou meio Foi meio, tá? Ele voltou meio Beleza Fica um marotado em cada bomb Perfeito Não dá erro não Vou usar uma missa aqui Já W que é osso Mas vai Vai dar bom Cara, é impossível De olhar aqui Vou correr esse risco Vou correr esse risco Não, facada é nada Para de me assustar Aqui Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Nossa Calma, era só pra assustar Vou matar o cara Pô, o cara tava fazendo Mão a ninguém Tá bom Tá em choque Tá em choque agora Tá, boa Você viu Provavelmente você nem vai clicar Tá ficando meio Tá Nem posicionado Você vai poder atirar Errar, atirar de novo Smokei meio Ah Tá bom Tá, boa Tô, boa Tô, boa Tô, boa Tô, boa Quer bater muro ali Bater, bate Nossa Que ruim Paranho Pô, eu queria pegar Um aqui no tapete Tá, eu tô mirando o tapete Tô de AW Acho que é campo Tá, como você vai recular aqui Pra vocês pôr, tá bom Direita ou esquerda Direita ou esquerda No chat, rápido Primeiro que eu ler Direita ou esquerda Pega, pega Pega aqui Direita Matheus mandou Opa Ah Que brincadeirinha, hein Pra esquerda Você errou, Matheus Você errou Ah, você acertou, Matheus Você acertou Direita ou esquerda Olha Ah, eu tava olhando Você com a beleza, rapaziada Vamos, fino Linda Aí, tamo aquecendo Wario 2K Wario 2K Em ação Nossa, já virou Já juntei o oro Com o oro Já virou o oro 2K, né Wario 2K Wario 2K Em ação Agora tá meio manjado Ali o pico Eu vou jogar Eu vou jogar Sangras, passa pulando Passa pulando Passa, é a minha ideia É a minha ideia Tem uma caverna? Eu sou bom, eu matei Meio, tem Tá, eu consigo ver se passa Mais um meio, mais um meio Aí Acertei, acertei no pé Eu vou fazer Eu acertei no pé Beleza Beleza, rapaziada Olha, dois hits Acertei no pé Mais HE do que eu matei Que beleza Olha aí Minha vida é boa Minha vida é boa Um AW Lá Tem uma NF, Prota Natek, você vai deixar mole e smoke e eu vou rodar, tá? Vamos ver a tela O que você tá aqui, Prota? É suco verde, velho Cada dia tem algo diferente Suco verde já tá meio roxo Mas é suco verde, velho Smoke É uma coisa Eu consigo quebrar na minha, você quer? Quebra Quebra Quebra, quebra e meio, quebra e meio Decaiu, hein, rapaziada Não queria Aí Eu já guardei Tem um grana, tem um grana Tem um grana não Tem um cara Mosqueiro aqui Todo mundo que quebrou tinha grana Guardou, guardou, guardou Nunca vi Engenheiro Faz Vou pegar essa casa do tapete Um salve pro Dere Cesar O cabelo AWP Tem uma AWP no meio Já pegou, já pegou, né? Essa que tá com prata Já, já Vou pegar essa casinha aqui O Gabriel Matiu O Lorenzo 75 700 7515 Cadê o NAC? Quem assiste a live do NAC? O NAC falou, cadê o NAC? Será que o NAC tá na BGS? Ele não vem hoje, né? Foi um casamento ontem Ah, só segunda Eita, vida boa Nossa, ele tava perto Tem um drop aqui Não tem o que você quer? Eu tenho a W aí Beleza, liminha Que é o que? Que é o que? Quase 4 Eu vou na BGS amanhã Fui ontem Foi good Ontem Foi no estande do Cabum Estande da Dell Amanhã É no estande da Samsung Lotado 70 mil pessoas ontem Na BGS Lotado Já peguei 15 mil de pontos Nada, velho E hoje eu tô achando Que vai ser difícil pegar, velho Porque eu vim pro bonde do Sapinha Pro bonde do Sapinha Você sabe como é, velho Não dá pra garantir nada não, velho Aí, ó Bora, bora É a ganhezinha, Matex? Sei Deu o tapete Alpe, 2 cavernas Alpe, lego Rebatei ali no meu Deu o tapete aqui Ai Um meio Vou lá atrás Carna de rato ainda Ah, aqui que eu aprontei Mais um tapete aí, velho Mais 2B, mais um B Vou de dois pra cá Dois pra cá pelo menos Tavares, tavares Banga, banga pra mim Banga pra mim, ô só joguei peguei um meio tá pedindo seu prata miado, miado Tavares dois dois comendo pra nada vem cá mano eu botei uma gaizinha antes de você ainda você vê? 4x8 inacreditável inacreditável peguei um em cima do BTT acho que ta miado me treino aqui passa, passa, passa que beleza que dupla cuidada é do 4x2 hein rapaziada ta uma luteada é isso ai que eu quero pratos e sonhos, isso ai cês só comunica tá vendo? vai lá essa nupla aqui que papo é esse caramba vocês entregam 4x2 6x2 avança na banana entrega o bombe os cara ganham um round e você ainda critica depois você pergunta mas esse seu jeito de elogiar foi de um tapa na cara ta ligado? numa dessa dai elogiando desse jeito no próximo round ele vai querer entregar no próximo round vc 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 Tá bang Fazer uma no A aqui pra tulips Vem meio prata, agora acabou o smoot 20 segundos eu vou picar de novo Caraca Nada meio Pode passar a chucha Não mais Banga o tapete Tapete, tapete Primeira atenção pra tu Tem um tapete também Tem tempo não Ah nem tem tempo Não deu Aí depois do tempo Beleza Beleza Cara As utilitárias desse jogo É uma brincadeira Sério mesmo velho As utilitárias desse jogo Eu sei que não sou só eu, tá ligado? Nem sei como deu certo Não segue a física Vai que eu apago lá Ela não segue a lógica velho Já foi cagado da H Só não faz H Vai que eu apago Vai que eu apago Vai que eu apago aí Não, não, não Não vi nada MF, pode ser rush B Nada, nada banana Meio, 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 meio Meio, 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 meio Meio, meio, meio rápido Nada banana Mentira Um, um passando meio, outro xuxa Pode passar do NIP Caralho, eu vi o cara E não achei que era o cara JNP, eu vi Um bomba de mim Dois bomba Beleza, tem round Bomba foi plantada Caralho Não vi nada MF É difícil Dois bomba e o are Pode guardar Um round aqui, mal Não dava pra eu ter matado esse cara Não dava? Não dava pra gente ter matado o tranco Bora Bora, vamos ter uma silenciadinha Quem não quer nada Dá uma reposicionada Bora Vou pegar a HE, Matrix Go, go, go Longona mesmo, hein Grenade out Throwing a grenade Não fizeram muita coisa não, Matrix É Throwing smoke Tem que jogar Tem que jogar Tô atrás de vocês Tô olhando o pitch É o meu novo Hs Beleza ali, mas... Beleza Ué Beleza, matex Foi Ó Atenção! 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 O que é isso aí? Atenção! Ah! Atenção! Atenção! joga essa terra boa quer acar alguém? joguei no meio aí a cal tu não vai querer? não gaezinha matex longa ele sempre vai estar vários ali se a gente jogar essas duas longas quer fazer Tavares então? é isso B B B B passou B pode girar pode girar dois passaram B tudo menos no vento aí cuidado CT quebra esse mão 3D perde a WP na direita a WP na direita ali depois vamos acabar a banana vamos matar ah não tinha bala a arma tem um meadasso aí igual tem um meadasso aí igual mais um pra direita assim valeu 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 ai uma bala eu matava não tem um meadasso aí não tem um meadasso aí não tem um meadasso aí agora estamos indo eles são velhigrosos já sabe né limasso já sabe né limasso tá com as cal tá bom ah tá sentindo aí o que? o que que cê tá sentindo? que a galera quer ai ó é seu direito então vamos aqui pra seguir o sacau só vem se eu vou pelo tapete aqui vai 4x quebrada 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 ainda quebrada ainda olha lá ai morri xuxa 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 xux Os terroristas ganham! TEM MÁS DE VOCÊ... Hum... Blood culposo do Liminha, né? Salve DaniSF, MR Fallen, Daniel, Ualep07, NTH Black... Ontem a gente ainda teve, né, velho, toda a decisão, né? né? Tivemos a decisão do Open Qualify, né? Tivemos aí nada mais, nada menos que Sharks classificada 2-1 em cima da Solid e tivemos Selva classificada 2-1 em cima do Plano, né? F Plano aí, velho. Vocês assistiram? Tio Gaudim, o Tio Neto, Naturis Problem, o Pico Locarner Zezela, Piccolo Carnezela, Piccolo Carnezela, é italiano, velho. O que o Togs jogou ontem não foi brincadeira. É, então, velho. Essas Sharks aí eu falei pra vocês, eu tinha falado, não tinha? Pelo que eu tinha, eu tava vindo a Sharks jogar, velho. Os moleques estavam mandando bem, velho. E gira, e gira, 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 g Tomei na base um E outro caixão Vamos! Tomei no bando Vale! Tomei a boletil Vamos! Tomei na base de sua raiva Tomei a bola Peguei um villager Tomei a bola Tomei a bola Tomei na base Carro 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 É, x um carro Tá zoado viu Não sei se pegou a W É, pegou Ou não Fog 3 mil Tem um negócio aqui Acho que ele colou ali na arvore Também acho, vou pegar ele Nossa A gente deve pensar um pouco Tem tempo pra caramba É, exato, ele acha que eu to dando a volta agora e eu to viu Eu chego nas costas dele ali Pra entender nada Beleza Nossa, olha Pior que ele tava com 40 Já gastei mesmo É, nunca deu o dedo Dropa aqui Não, eu falei que ele tava zoado Mas eu achei que ele não tava não Falei pra falar Eu não vou na BGS hoje não, Mitran Só amanhã, velho 2 de dano nada, velho O que me matou lá foi o cara lá, ó 61 de dano, velho Tinha queimado, eu falei porque eu joguei um HE perto dele E ele tinha queimado um pouco na Molotov Também, né Então... Tem... 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 Nip, nip, deu pra ouvir, nip. Entrou bomb já, entrou bomb já. Bora. É só fechar, vim, é só fechar. Tem drop? Procuro. Valeu. Tentar fazer os ayu ali de novo, pra super skill ali. Beleza. Tá fazendo, viu? Eu queria ridicularizar, mas não tá dando, o que ele tá fazendo? Tem um Fallen, outro pode passar do que ele tá fazendo. Pode ter saco. Tá aqui, colado. Ah, tá miado, tá miado, tá miado, Mathex. Tava, tava, tava colado. Tô miado? É. Eu tô bomb. Acho que tava assim. Eu dei dois times, eu acho. Minha, é só cravo aí que eu vou pegar ele. Chegou um. Chegou um. Tá do pé, né? É, tá aqui. Só plantar aí. Vem, na fé planta. Não foi pro bolo? É, tem que tacar um bolo, eu acho. Ah, planta. Planta na... Na fé. Esse profissional planta na fé, velho. Nossa, não deu pra falar, tá na fonte. Faltou, é o cover do Limas, velho. O cover, o cover do Limas era o cover caixão, velho. Eu tava cobrindo base, velho. Já fala logo, velho. Porra. Você nem pra cobrir caixão, hein, Limas. Eu tava cobrindo base, velho. Não, então. Molei, aí ficou um... Pior que tava. Não sei nem quem smokou, velho. Enrolou uma smirk ali caixão muito burro, velho. Smoke deles, né? É, que ficou um enrola, enrola ali. Eu fui dar uma olhada pras costas uma hora. Aí quando eu olhei, costas plantou, aí rushou ali tudo. É, Prato, eu tirei 14 do cara lá, mano. Tava 81, quase foi então. Caramba. Caramba. Vou subir, vou subir o campo aqui. Tá lá, tô saindo do Lutov. Beleza, Liminha. Base. Um Xuxa. Um base, dois dedos. Mais um base, mais um base. E o Xuxa? Boa, a B é nossa. A B é nossa? A também, a também. Mas se é o da... Ah, eu acho que é Nip, esse cara. A gente matou três na B? Tá lá também. Tá na B. Que beleza, hein, tio. Que beleza. Olha aí, ó. Que beleza aí, ó. Que beleza aí, ó. É tão fino. É isso aí que o Liminha reclama, né, Liminha? Aí, Prato, é isso aí. Não, cara, eu nem precisei jogar, nem... É isso aí que o Liminha reclama. Pô, cara. Deu uma limadinha, né? Deu uma limadinha, né? Deu uma limadinha de leve aqui, só. Tchau. Tchau. Tchau.